Hoje à noite a gente vai receber, como tudo chique, o lançamento da revista Monolito, imagino que quase vocês todos conhecem, conhecem, conheçam. Monolito é uma revista bastante relevante, no cenário das nossas publicações nacionais, mas também eu poderia dizer, até numa ponte, com o mundo e com as outras publicações, acho que é tudo que existe, um importante veículo de comunicação, está baixo? Tem a voz do Bienal. Tá? Bienal. Bienal, Bienal, Atilomento. Bom, inclusive recebeu, o Fernando está me corrigindo aqui, me informando que recebeu a premiação da Bienal, Ibero-Latino-Americana, Ibero-Latino-Americana, não, Ibérica-Americana. Então hoje, para o lançamento da revista, a gente organizou uma mesa, e essa mesa é um pouco para refletir o que significa esse legado dessa arquitetura carioca, que é o tema dessa edição, dessa arquitetura moderna carioca, que faz novas e não tão novas gerações da cidade. Então, eu vou rapidamente introduzir os convidados. Bom, primeiro de todos é o Fernando Serapião, que é o editor da revista, ele é arquiteto, autor do Guia de Arquitetura Patemporânea de São Paulo, que possui experiência de mais de uma década como editor de revista de arquitetura, como a revista Projeto Design, e tem centenas de artigos publicados e periódicos especializados no Brasil e no exterior, como Espanha, Itá, Justiça e Portugal. Ele também escreve sobre arquitetura como colaborador da Folha de São Paulo e da revista Piauí. E os nossos convidados são Caio Calafate, que é arquiteto pela PUC-Rio, mestre do projeto de arquitetura pela própria PUC-Rio. Ele é sócio do Instituto Bruto, Pedro Varela, e atualmente é professor do E.B. do Instituto Europeu de Design, aqui na UPA. E professor também do curso de arquitetura da Universidade de São Paulo. O convidado seguinte é o Francisco I. O Francisco é sócio-diretor do escritório que leva o seu nome. Ele se graduou pelo Instituto Metodista Bemis. Ele é professor do curso de arquitetura da PUC-Rio, mestrando no projeto da FEMU. E, finalmente, o Gustavo Martins é sócio-diretor do Instituto Europeu de Sina, com a Ana Paula Pulizo, e é graduado pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal Fluminense e mestre de arquitetura pela mesma instituição. De 2003 a 2009, ele foi professor substituto na 4RJ, e no ano seguinte, assumiu o posto de professor de projetos na Lula. Bom, o Fernando vai fazer a introdução, depois a gente vai convidar o representante da mesa, também todo mundo? Salve todo mundo, por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Agradecer o Pedro, que está nos recebendo hoje aqui, tão gentilmente, no Estúdio X, para falar um pouquinho sobre a Escola Caiota e os seus desdobramentos. Bom, eu vou fazer uma introdução muito rápida, antes de a gente começar a conversa, a respeito de como a gente fez edição, de como a gente pensou a edição. A Monolita é uma revista monográfica, em cada número, a gente acaba focando um assunto só, que pode ser desde um edifício até uma produção como essa, de três décadas e de várias gerações de arquitetos. e, lógico, é de cara dele confessar que houve uma grande dificuldade com esse recorte, porque, de fato, há muito mais assunto do que o que cabe em uma edição. isso é o que de cara eu posso dizer. E essa foto aqui, apesar de ela não... essa imagem, que é essa montagem que a gente está vendo aqui na tela, ela não está na edição. E a gente acabou criando ela, depois da edição de estar pronta, acho que a gente fica tão zonzo e começa a pensar. A gente começou a perceber essa foto, essa montagem, quando a gente usou essa imagem que é da Casa Luz de Costa, é uma imagem um pouco conhecida, um pouco divulgada, de uma situação muito particular. Eu diria que é quase o fim do que a gente chama de escola taioca. No final das contas, está realmente, pela última vez, o que eu chamo de núcleo duro da escola taioca, que é da suposta em Niemeyer, no campo. Os dois juntos, de novo no Ministério, de novo lá no Ministério da Educação e Saúde e da República. E foi curioso, a gente demorou a entender onde era essa foto. Porque parecia que estava na mesa do mezanino, a foto inicialmente não estava tratada, então a gente ficava, mas que não tem esse espaço lá. Está com aquele taquim e atrás, não dá para ver o elevador. Aí depois que eu me toquei que ali era a vera da escada. Tinha uma feliz coincidência que o Leonardo Alfinotti, que é o fotógrafo que fez com todas as fotos da edição, tinha feito uma imagem muito parecida no ângulo original, a não ser pela posição do fotógrafo, que estava um pouco mais perto do guarda-cordo, quando fotografou Niemeyer e Lúcio Costa fazendo Brasília, quer dizer, no projeto de Brasília urbanístico do Lúcio Costa ali. Aqui atrás já o Palácio da Alvorada. E alguns colaboradores do escritório formado para fazer esse projeto que funcionou nesse espaço. Alguns arquitetos aqui, alguns operários estão montando uma espécie de exposição que haveria aqui. E uma foto simbólica, porque perguntado sobre o que era a Escola Carioca, que é um termo muito polêmico, e o escritório está respondendo a Escola Carioca e Oscar de Mário. Quer dizer, ponto. É isso. O resto, tem também Reiki, tem também Pedregulho, mais ou menos. Então é muito curiosa essa imagem que a gente começa a edição com a imagem em branco e preto, que é justamente uma foto que não foi feita para ser publicada, é uma foto onde os dois estão absolutamente distraídos e à vontade debruçado sobre o guarda-corpo, pensando sobre alguma coisa, olhando para ninguém sabe o quê. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco o espírito da edição. É um pouco o espírito da edição no sentido de que é um novo olhar sobre essa produção muito baseado na documentação fotográfica que a gente fez. Óbvio que existe um outro método de tentar narrar essa história. a partir de textos, mas, fundamentalmente, a gente tenta dar luz, ou seja, trazer luz de novo, trazer para o leitor em que pé que estão as obras e quão relevante elas são, quão forte elas são. De fato, a questão desse nome, dessa escola, ariota, está muito embaixo em relação a isso. primeiro, lógico, quase com essa colocação do Lúcio Costa de que se fala carioca é o Niemeyer, é quase para o fim da conversa. Então, bom, a gente nem discute o que é, porque é só um personagem. E a tese que a gente levanta ela tenta ser um pouquinho mais ampla e mais generosa, no sentido de que não é só o Niemeyer, mas como, de fato, é mais do que uma geração. Porque o rótulo de escola carioca também para um pouco nessa questão de que, bom, todos eles fazem parte da mesma geração, a maioria não lecionou, então que raio de escola é essa onde não há continuidade? Mas o que me parece, o que a gente tenta provar até mesmo com as imagens, é que ela é composta de arquitetos de duas, até três gerações, os arquitetos que têm idade para ser filhos e os costas que estão produzindo nos anos 60. E talvez hoje ainda, e esse é um pouco o questionamento de a gente ter aqui três alivés cariotas, cada um de uma geração, talvez a gente ainda use os elementos vazados, talvez a gente ainda use as treliças, talvez a gente ainda adote a telha de barro, a gente ainda use painéis na arquitetura por conta disso. Então, além de ter uma sequência que vai até os anos 70, começo dos anos 70 que a gente registra, eu tenho a impressão que parte desse legado ainda não foi completamente abandonado e ainda faz parte um pouco do DNA não só da arquitetura do Rio de Janeiro, mas da arquitetura do Brasil inteiro. mas de fato o questionamento talvez seja o que o Pedro fez ali embaixo, um pouco de forma provocativa, bom, parou numa página qualquer, se eu não me engano era uma foto do Hospital da Lagoa, perguntou, bom, alguém sabe fazer, alguém consegue fazer legado que isso? e há um pouco essa posição e aí sim, talvez, a questão da escola carioca, porque se é mais de uma geração, se foram duas ou três, talvez os mais importantes, talvez os mais notados, talvez os que produziram com mais qualidade, seja aquele da primeira geração. E o que fazer com esse legado? acho bacana a gente estar aqui com essas três gerações para poder discutir um pouco isso. e queria que, para começar, cada um falasse um pouco da sua relação particular com esse legado e discutir um pouco se a escola carioca final existe ou não existe, se de fato ela impacta na produção não só de vocês, mas da geração de cada um. Vamos começar com o mais novo ou com o mais velho? vamos lá, acho que como a gente se escondeu bem aí, vou entrar um pouquinho de hoje. Tá baixo? Tá atrás? A escola carioca só para testar o trabalho eu acho que ela surge no que faz a escola carioca acontecer eu acho que isso é interessante a gente pensar até nessa questão cíclica que a perdura vive aqui o que a gente passa. Isso é uma série de fatores que levam essa escola carioca a acontecer no final dos 20, dos 30, que é muito interessante e que, na verdade, é uma série de acontecimentos simultâneos que levam a isso. Então, a gente pensa na reforma que o professor Costa quis fazer na escola de Belas Artes, a vida de todo o museu na Caio 20 na hora aqui, né, na 1930, a Revolução de 30, toda essa imagem do que o Brasil queria, para ele próprio, queria passar para fora. Eu acho que isso foi fundamental para a justiça que a gente vem do que a gente chama hoje de escola cariota. Acho que ela, de fato, existiu, eu sei se vamos ver depois, o fato de Nehamaia ter sido tão longevo, ter produzido muito, muito mais que os outros, porque não foram tão longevos quanto ele, mas eu me lembro quando ele morreu a gente fez um questionamento de vários arquitetos cariocas mesmo, eu estou nem falando de outros estados, e que passaram em vez de Atílio Correia Lima, que fez a situação de liga, que morreu muito novo, ou mesmo o próprio Rindt, que fez uma produção incrível, também morreu muito novo, e foi um perigo que havia ali da parte do governo, a gente pensa ali, Getúlio Vargas, Capalema, do próprio Lugado Franco de Andrade, que tinha esforço de pessoas que queriam que realmente houvesse essa imagem do Brasil, o Brasil estava por cima da onda, não é? Pensa bem, a gente se dá queda da Bolsa de Nova Iorque, um período entre guerras, e a gente pensa que pouquíssimo antes, depois, do Ministério da Educação e Saúde, que realmente juntou aqui uma galera muito interessante, nós falamos daquilo realmente, eu acho que é um, sem dúvida nenhuma, é a construção que junta todos, que junta essa equipe incrível, no momento em que se chama Corbusier também para fazer uma consultoria dentro de uma situação difícil de se imaginar há uns anos atrás. Então, sem dúvida, essa escola existiu, acho que ela atravessou um período muito interessante, uma produção enorme, a gente caminha pelo centro, desde o Mã, que é o mais recente, mas se pensar a Estação de Idras, do Santos do Mão, a ADI, o MEC, a esplanada do MEC, é um roteiro que a gente vai passando de um espaço para o outro, para o outro de encantamento incrível. E nós crescemos aqui no Rio de Janeiro, no meio desses edifícios, no meio dessas edificações, e hoje, digamos, uma leva imensa de gerações outras, acho que desde os nascidos em 1904, 1678, eu nascido nos anos 20, até a final dos anos 20, Sérgio Bernardi, enfim, os próprios irmãos, o Caçula do Roberto também, e é uma pena porque acho que, enfim, teve esse período glorioso, culminou com a construção de Brasília, que eu acho que a construção de Brasília, de certa forma esgotou de alguma maneira os investimentos que foram feitos, a gente teve um investimento enorme no Rio de Janeiro, principalmente, ainda como capital do Brasil, claro que a ida para o Brasil me joseou um pouco isso aqui na cidade, enfim, aí é um período que a gente conhece de uma certa eclipse, dessa, não vou dizer de um declínio, mas um declínio dessa arquitetura, e a gente viveu um período muito complicado nos anos 80, principalmente eu que entrei na faculdade no final dos anos 80, o que a gente tinha como referência? Exatamente o que é o legado que a escola carioca deixou para a gente. É claro que as últimas gerações a gente teve a última leva disso, enfim, tudo o que o Cazé produziu, ou, enfim, mesmo edifícios de alguma qualidade, principalmente espaços públicos, isso acabou. Eu acho que o último exemplo que eu me lembro assim, de uma construção dos anos 70, final dos anos 70, quando eu estava na Santa Úrsula e pegava o óleo na Praia de Bota Fogo era para passar o edifício argentino. E o edifício argentino é, embora, enfim, totalmente fora da curva aqui do nosso recorte de hoje, mas ele tem um espaço, né, que é um espaço enfim, então eu acho que depois de toda essa leva dos poucos edifícios em que se promoveu, digamos, um passeio através dele, né, de uma praça, é, a gente praticamente não viu mais isso acontecer. tanto é que a gente vê hoje a divulgação de Atulio Vargas, né, que inaugurou o edifício anéis e imediatamente cuidou de bloquear com uma cerca de vidro o que seria esplanada, né, mas eu acho que essa generosidade, enfim, esse investimento e essa ideia da arquitetura como um poder de transformação, de inclusão, isso entrou realmente num período que eu falei assim, de sombras, né, e que a gente vê agora saindo pouco a pouco. Dificilmente eu acho que a gente vai ver uma, esse momento seria agora, né, e a gente está vivendo ele, mas um momento onde houve tanto investimento e tanta certeza assim no poder transformador da arquitetura e, sobretudo, na generosidade que esses espaços criaram, né, estou falando aí mais no caso dos edifícios institucionais e, sem dúvida alguma, no que a própria mandoria, porque esse número pelo que a gente viu, abrange, é exatamente essa escala menor, né, aonde isso foi levado já, os projetos residenciais e familiares que são muito interessantes e, em como eles atravessam e como a gente vê hoje as pessoas vivendo dentro desses espaços. Eu lembro até o número da mandoria muito bom de Genópolis e que se abordou exatamente isso, né, certos edifícios ali de Rinoleve, em 35, como é que estavam sendo ocupados hoje, né, vividos hoje. Agora, acho que é um estolo, assim, ela nunca teve esse nome e, mas, sem dúvida alguma, é, o léxico, né, que ela conseguiu fazer aí nos defor e que a gente vive, é, sem dúvida, enfim, estão totalmente dentro, dentro da gente, dentro aqui, de todas as gerações que estão aqui, porque é um, é um legado incrível. eu fico às vezes me perguntando o que que, de fato, dessa escola, né, desse, vamos dizer aí, que tem um, sei lá, 90, 80 anos, né, tem aí começado essa leva, o que que a gente, o que que a gente leva, né, disso? E, e sobretudo, o que que a gente hoje vê, utiliza hoje, vive hoje nessas referências. é isso que você falou, Fernando, do, do brise, né, dos azulejos, dos cobabóis, é, do entendimento do que que é um viver tropical, né, é, do que que é, sobretudo, viver no Rio de Janeiro em condições extremas, a gente hoje tem a situação dos ar-condicionados, né, que são resolvidos, enfim, não são resolvidos, melhor dizendo, e, e sobretudo, a, as posturas, estou falando assim, de maneira geral, as posturas do, do, de incêndio, né, que a gente tem que atender, corpos de bombeiros, ou, situações que vão, digamos assim, engessando, né, ou não permitindo que certa fluidez dessa escola a gente possa, possa, enfim, usar como, como gostaria. E eu acho curioso, porque eu fico, às vezes, me perguntando, é como é que determinados elementos, né, funcionais, muitas vezes, a gente vê hoje, utilizados como, é, a gente vê príncipe, por exemplo, usado como revestimento, né, ou vê venezianas usadas como, como revestimento. Então, eu fico, às vezes, me perguntando, até que ponto, é, certas referências, digamos assim, não podem, com o tempo, ir sendo usadas de uma forma um pouco canhestra e, claro, que em projetos de qualidade, talvez isso não exista, mas é uma preocupação a gente que eu tenho, assim, certos elementos usados, né, como, como adereço que é exatamente, digamos, o que a escola preconizava como algo que não deveria ser. Mas, é claro que, está dentro da gente, é claro que eu acho que é o nosso maior patrimônio e, na verdade, o que eu acho muito interessante nesses processos cíclicos, né, é, porque essa escola, essa escola, é, carioca, vamos dizer assim, acho também complicado de vê-la de forma isolada, né, sem a gente imaginar, é, o que que existia em São Paulo um pouco antes, né, o que que foi baixar o chique ali no final dos anos 20, é, ou mesmo a influência que Renolé me levou, trouxe da Itália para São Paulo, sobretudo, e a gente vê como é que isso caminhava junto. O que que acontecia ao mesmo tempo, né, tanto em São Paulo, é, quanto aqui no Rio, onde a gente via, digamos, essa escola modernista, é, interagiu com outros projetos contemporâneos também, de excelente qualidade, né, como muitos que se construíram em Copacabana, o mesmo aqui no Flamengo, chamada arquitetura própria moderna, né, que estava também acontecendo junto, aí nesse período, e vê que elas conviviam ali, né, em harmonia. Rio de Janeiro tem um repertório muito interessante, eu acho, construído, contemporâneo a essa escola, mas que, digamos, não pode ser exatamente classificado como essa escola, né, e aí, de todo isso, também depois evoluiu em São Paulo, né, que já ficou moderninho, digamos, dessa escola modernista aqui, o que que aconteceu em sequência em São Paulo, né, lá do brutalismo, lá esse período que pega a Lina Bobardi, que a gente já atravessa aí para o final dos anos 70, 80. Então, é, eu fico tentando vê-la assim, né, da onde ela vem e para onde ela vai. E, na verdade, ela vem exatamente disso, né, desse entendimento que era da nossa, da nossa arquitetura, digamos assim, primitiva aqui do Brasil, né, do uso da pedra, da madeira, da treviça, enfim, eu acho que observar, assim, a gente tem um pouco de distanciamento de observar esses círculos, eu acho muito interessante. Vamos ver o que isso vai dar aqui com a gente, né, para os outros curiólogos. Bom, de qualquer forma, eu queria agradecer a todos. para mim é uma honra poder estar aqui e colaborar um pouquinho com o todo, né, a dizer o que eu penso, o que eu sinto, sobre essa questão. E eu queria começar a falar um pouquinho sobre isso, lembrando que você comentou lá embaixo, né, eu não lembro qual foi o edifício, mas o Pedro, que você comentou, perguntou para a gente, assim, e aí, vocês conseguem fazer igual isso aqui? Ou seja, vocês conseguem construir, projetar como eles? Não. A gente não consegue. Não consegue ter um conjunto de questões. primeiramente, a gente não viveu aquele universo, não é? Aquele momento. Um momento em que a gente não tratava só das questões gráficas, de textura, de elementos, era uma discussão que ia além do objeto, era uma discussão que era uma visão de um mundo, que, de certa maneira, fez parte das discussões durante muito tempo. Então, eu acho muito difícil que a gente faça igual, que a gente faça melhor, enfim, principalmente que a gente faça igual. De certa forma, me incomoda um pouco também com a ideia de escola. Eu fico um pouco preocupado com isso, na verdade, em que erro com essa questão. eu acho que a escola ou a dica escola carioca ou os arquitetos que ali atuaram naquele momento, no Rio de Janeiro, são arquitetos... É nítido a diferença de trabalho entre um e outro. Você tem características romadas, você tem situações projetuais que se repetem, mas você tem descobertas e tendências que são diferentes. Por exemplo, eu acho que o vídeo é completamente que ele gostava. E eu acho isso tremendamente rico. E acho muito importante, porque foi um momento onde, de certa maneira, isso não é novidade para a gente, onde se não só se discutiu a possibilidade de reagir ao ambiente, ao ambiente, a cidade, à natureza, à nossa tradição construtiva de uma forma muito petuliana. então, eu acho que eu acho que a utilização desses elementos como elementos característicos da escola carioca, eles têm um sentido muito maior que propriamente uma repetição de uso, eles são necessários, eles eram necessários. Então, na verdade, eu vejo muita naturalidade essa abordagem desse grupo de arquitetos que atuava nesse determinado momento. E me inquieta o impacto, e eu não posso te dizer diferente, talvez, talvez, de você, eu me formei em 2001, entrei em 96 na faculdade, e eu sou de uma geração onde, sim, a gente teve uma discussão grande sobre sobre a arquitetura moderna brasileira, sobre a arquitetura moderna brasileira, a discussão era muito mais superficial e colocada em prática, inclusive dentro da universidade, pelo menos da minha universidade, eu me formei pela UFU, na Universidade Federal Comunense. Em compensação, existia uma discussão muito grande sobre essa necessidade de se entender a cidade de uma outra maneira, as abordagens de projeto na cidade ou na construção que tem sido voando de uma forma completamente diferente do que a abordagem modernista, por exemplo. Eu acho que isso foi tremendamente rico para a minha geração e desejava ser modernista, mas que nunca foi, que nunca poderia ter sido. ou seja, a gente, de certa maneira, a gente acumulava o repertório de uso projetual, ou seja, da aplicação de determinadas habilidades de perceber que talvez aqui você possa usar um cobogó ou um bris quanto a motivação que usava o espaço que usava um espaço público e a gente dominava determinado repertório, mas foi um momento também em que eu comecei a ter contato com a internet. Então, na verdade, eu lembro que eu fui a primeira turma, minha turma foi a primeira turma na UIF a trabalhar com informática ou a gente poderia trabalhar com card, por aí vai. A internet estava caminhando, era aquela descada, era uma desgraça, mas o contato começou a ser muito mais abrangente. Então, essa escola que antes, essa prática projetual alimentada por esses grandes arquitetos, elas acabaram de certa maneira também sendo influenciadas por outros que não necessariamente da arquitetura moderna, talvez uma discussão muito maior na relação da arquitetura com a cidade ou da maneira como o Ejus se relaciona com a cidade, a forma como o Cidade e o Ejus fazem parte do mesmo sistema. Então, essa discussão é uma discussão bem rica na universidade e a gente, de certa maneira, profissionalmente, a gente levou isso. Então, na verdade, para mim, é inegável o fato de como profissional ter não só levado em consideração, mas ter me inspirado muito nesses caras todos. Não tenho a menor dúvida disso, porque era extraordinário, extraordinária a maneira como conseguiram transformar aquilo que pensavam nessa discussão, que era muito maior, em matéria, em projetos, em arquitetura, em edifício. E acho que o Ejus sabe enxergar isso no Oscar. E hoje eu tenho ficado inquieto a respeito dessas questões, inclusive o que desgastei nessa questão da escola, acho que aonde nós estamos agora, que tipo de abordagem a gente vai fazer. Tipo de abordagem que faço como arquiteto, e é curioso que a abordagem, por mais peculiar que ela seja, a construção, a construção do processo do projeto possa ter modificado, na minha opinião possa ter se enriquecido, porque se deixou de ser só uma aplicação de elementos e a gente hoje, talvez, discuta um pouco mais das questões que eu acho que são mais relevantes, porque propriamente a ideia de se replicar essas coisas todas. Na verdade, eu confesso que eu não sei nem se te responder exatamente de que maneira hoje eu sou influenciado por essa abordagem, por essa ideia que você chamou de escola cariota. Muito me inspira a maneira como os irmãos Robertos trabalhavam com espaço, por exemplo. Acho tremendamente interessante a textura, a maneira como eles trabalhavam os instintos dele nesse sentido. o Oscar foi questão da escala, acho que era extraordinário. O Lúcio de certa maneira ele por vezes entendia as pré-existências e transformava isso num potencial de projeto. O Cisa chama muito isso de fagulhas, essa identificação desses elementos que fazem parte da... Hoje talvez a palavra não esteja tão em moda, mas dentro desse universo. A percepção disso e o potencial que determinadas fagulhas têm na discussão do projeto e no desenvolvimento do trabalho, a rigidez limpa e potente da arquitetura do Linhas e tantos outros. A gente tem em São Paulo a linha é extraordinária. A maneira como ela aborda os seus edifícios na minha opinião é tremendamente sensível, sensível a questões dos quais o Artigas não é. Então, na verdade, eu acho que a escola está aí. A observação desses caros, a reunião desses sujeitos e a possibilidade que nós tivemos de enxergá-los um pouco mais distante, depois de 20, depois de 30, de 30 anos, de 40 anos, talvez hoje a gente dê mais sentido, mais valor, não necessariamente a escola, mas a abordagem de cada um. Então, acho que isso é muito rico e importante. Então, se eu posso dizer que aprendi alguma coisa com esses caras, foi isso. acho que não foi necessariamente uma abordagem coletiva ou uma ideia de escola, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Por ele, motivos e todos sabemos disso. Esses arquitetos muitas vezes estiveram na escola, mas não estiveram tanto tempo assim. Então, bem diferente de São Paulo, por exemplo, em que a escola é muito forte, ou seja, a presença dentro da universidade é tremendamente importante e hoje talvez seja motivo da produção que tem se feito em São Paulo. Mas eu acho que chegou a hora de certa maneira, cara, da gente se desprender um pouco dessa ideia. É uma dificuldade que tem, na verdade não é dificuldade, mas um desejo que tem de poder me desfazer dessas coisas. Tudo bem, a gente guarda algumas coisas, mas é necessário que a gente se desfaça um pouco disso. A gente não só está discutindo isso aqui, mas a gente vive um outro momento, outras necessidades, um outro mundo. A gente tem outro tipo de discussão, outro tipo de desejo. as abordagens projetuais são tão diferentes. Então, acho que isso é muito importante. Para mim, é muito difícil como arquiteto e eu ainda estou para discutir porquê me desamarrar desses caras. Não que eu tenha necessidade de fazer isso, mas há necessidade de fazer isso. Chegou, já deu, entende? Eu sinto uma boa, assim. Eu acho incrível, eu acho que estou avisado, mas para mim já deu. A gente precisa abordar essa discussão, é fundamental o que a gente está fazendo hoje aqui. É claro que a minha contribuição é tremendamente pequena, é o que penso a respeito dessa questão, mas também é o que eu sinto como arquiteto. A gente precisa se desfazer um pouco disso. Mas se desfazer disso não é esquecer. Não é. Para mim é completamente diferente. A ideia de se desfazer, para mim, não tem a ver com a ideia de se desfazer completamente disso. Isso está emprenhado em mim, em nós. Pode parte da nossa história, das abordagens que tivemos e por aí vai. Mas eu acho que há necessidade hoje de a gente repensar algumas coisas. Eu acho que é fundamental que a gente tente olhar com outros olhos esse momento em que a gente está. Essa ideia de releitura também já era. a gente precisa, a minha angústia é tentar fazer com que isso de certa maneira seja tratado enfim, não mais como uma como um rito de continuação, mas acho que como um rito de reflexão, de crítica, de se pensar arquitetura, de se olhar, de se pensar arquitetura talvez de outra maneira. Entendo todo o papel que tiveram, mas eu acho que é a hora de a gente andar um pouquinho nisso. A gente reagir a essa questão. Bom, queria primeiro agradecer Pedro e o Serapeão por um verdade que eu queria debater esse tema. Eu sou aqui o convidado júnior da mesa no PUC-2010 na PUC- então vou falar um ambiente em que eu estudei em graduação que eu acho que foi um ambiente fundamental para a formação ou seja, para o que eu penso hoje, para muito do que eu penso hoje como arquitetura e como arquiteto. Eu entrei na PUC- a PUC- aqui do Rio era uma universidade muito jovem, tinha acabado de ser fundada de arquitetura e tive o privilégio de ter contato com arquitetos que professores mestres que estavam debatendo há dez anos atrás também um legado fazer uma reflexão sobre a arquitetura modernista carioca e brasileira. Então, eu acho que esse ambiente de alguma forma me situou poderia falar tanto de professores que atuam do ponto de vista teórico o Tadro Anílio João Salcanteta na Luísa Nobre mas também professores praticantes como por exemplo o Hermano Freire que está aqui foi um privilégio ter contato com a obra dele e ser aluno então eu acho que de alguma forma eu de alguma forma eu fiquei sugado por uma espécie de pensamento crítico que eu acho que a escola ainda tem na verdade fiz mestrado lá então é um pouco isso que o Gustavo está falando acho que é um momento sempre que a gente repetir criticamente sobre uma obra e na minha opinião me parece que o um legado importante da gente debater é debater não necessariamente a arquitetura modernista mas o moderno enquanto uma sensibilidade mais do que linguagem e técnica que eu acho que são dois dois categorias e vocabulários que esses arquitetos que a gente está tratando aqui são arquitetos que de alguma forma buscar construir e reconstruir na verdade também importando a referência dos costas por exemplo toda essa linguagem que a gente pode sinceramente debater sobre a aplicação de filtros nas fachadas que ele traz de outras culturas arquitetônicas mas também que observa na construção local pré-moderna pré-modernista então me parece que o que me influencia e o que me faz ter interesse nessa arquitetura é mais uma sensibilidade com relação a ideia de projeto que eu acho que me parece ser o tema que a gente não consegue de alguma forma superar hoje em dia então embora a arquitetura carioca acho que falando como arquitetura atua aqui no Rio de Janeiro é a arquitetura carioca que não tem vive hoje acho que um momento que nem parece ser muito rico porque eu me sinto à vontade de atuar de pensar justamente porque como eu falei no começo esses professores eu tenho mais contato e certamente outros professores que também atuam em outras universidades por exemplo o professor a ideia de pensar uma prática crítica de alguma forma a gente está tendo uma espécie de liberdade de imaginar outras práticas eu acho que esse momento é um pouco por causa disso acho que tem uma dificuldade enorme a prática aqui no Rio de Janeiro eu acho que eu acho que tem uma dificuldade de praticar e temos de ter uma oportunidade colocar em prática coisas que os arquitetos dessa geração tiveram tiveram muito contato com a oportunidade de praticar com a prática aprender com a prática construir e a dificuldade da gente de praticar de colocar de construir é algo que parece notório muito se diz que não existe arquitetura contemporânea digamos eu acho que de fato tem essa dificuldade de a gente pensar arquitetura contemporânea em tentar criar buscar uma arquitetura que me parece que o grande desafio é pensar o que é arquitetura contemporânea dependente do legado que a gente tem dos modernistas face às complexidades atuais de pensar projeto que na minha opinião é uma dificuldade conceitual dado um certo esgotamento da ideia convencional do que é projeto face à complexidade da cidade contemporânea e eu acho que o nosso debate está um pouco afastado disso a gente está discutindo a gente está muito fora desse debate em alguns locais eu acho que em alguns locais a gente consegue debater eu acho que a ideia de projeto que a gente tem é uma ideia que acho que precisa ser debatida e colocada em questão mas eu tenho confesso assim eu tenho uma admiração tremenda pelos arquitetos que por exemplo estão selecionados nesse recorte da monolita e acho que no nosso escritório a gente tende a ler essas obras como como falei no começo mais com sensibilidade do que linguagem e não simplesmente aplicar uma série de operações ou materiais enfim práticas e partidos mais entender esses arquitetos como arquitetos que de alguma forma buscaram superar uma 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 um modo que se fazia arquitetura que era praticar para buscar algo novo e buscar algo novo não significa necessariamente abandonar algo que está atrás a gente sabe da relação do suposto com patrimônio e eu acho que a arquitetura que a gente tenta fazer hoje numa arquitetura que ela não quer superar mas ela quer ela quer lidar assim como ela liga com outras outras arquiteturas arquitetura colonial arquitetura ibérica arquitetura japonesa outros tipos de arquitetura não necessariamente a gente está olhando apenas para 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 o legado da arquitetura modernista então eu acho que embora a gente não tenha tido como tem em São Paulo uma escola num ponto de vista da condição acadêmica a gente tem um outro tipo de escola que me parece que é uma escola que assim escola dos ateliês acho que dos arquitetos que eu acho que isso veio de geração em geração o Francisco Filião do lado trabalhou com o Conde ou seja era uma escola que por um lado os grandes mestres não estavam ensinando mas nos ateliês de escritórios acho que existiam me parece eu sou um especialista nesse assunto mas acho que nos escritórios isso era algo que que era passado né assim então eu acho que e falando um pouco assim também existem muitas hipóteses né pra pra gente debater porque que esses essa escola ela não vingou não é que não vingou mas assim entender um pouco essa descontinuidade eu acho que tem diversos fatores repetidos eu acho que são fatores que pra prática com que é um problema aqui no Rio parece que até são produtivos a ideia de que a gente tem como mestre a ideia da arquitetura de autor eu acho que por um lado a gente essa sequência de acadêmica de um modo de fazer específico pra gente ter escolas mais catedráticas e diversas cátedras de que a gente se abrir pra outros tipos de práticas que estão na ordem do dia e que a gente acho que a gente deve se engajar pra prática ambiental a prática da participação do projeto abre margem pra gente discutir livremente com muita liberdade do que o projeto então me parece assim que embora tenha tido essa descontinuidade e as vezes eu penso que talvez os arquitetos da geração da década de 80 e 90 mesmo nos anos 2000 que não eram não tenham praticado arquitetura de objeto talvez poderia chamar disso mas praticaram arquitetura da cidade eu acho que são uma geração de arquitetos são arquitetos que a minha geração trabalha ou trabalhou como colaborador parceiros arquitetos estagiários é uma geração de arquitetos que produzem a cidade porque essa oportunidade pela ocasião da ativação de alguns programas habitacionais como trabalho a bairro ou organização são arquitetos que talvez em outras escolas em outras localidades não tinham tido essa oportunidade não são arquitetos que se desenvolveram por uma linguagem do objeto mas se desenvolveram por uma linguagem da arquitetura e do organismo de uma outra forma isso colocando como mera como memória do avanê que sempre me passa um pouco pela cabeça e eu tendo a ver isso como algo positivo a gente tem o legado de uma sensibilidade de arquitetos que praticaram muito arquitetura como a gente a gente diz arquitetura de arquitetura residencial pavilhões de ativistas institucionais que construíram uma linguagem mas a gente está muito próximo também aqui inclusive esses arquitetos estão na escola de arquitetura aqui atuando arquitetos que durante 20 e 30 anos tiveram contato direto com o tipo de prática que é a prática de transformação da cidade através do organismo então eu acho que isso é um pouco o legado que eu vejo o legado desses arquitetos modernistas como uma sensibilidade que a gente incorpora nas nossas intervenções acho que intervenções em arquiteturas modernistas mas também eu acho que o reflexo positivo dessa não com essa descontinuidade das escolas enquanto mestres esses grandes arquitetos como mestres nas escolas fizeram outro tipo de arquitetura me parece que se estabeleceu e a gente tem contato direto pelo menos a minha geração tem contato direto desses arquitetos que atuaram de uma maneira muito importante eu acho inclusive influenciando práticas de intervenção da cidade em outros lugares do mundo acho que é um pouco isso bom para tentar alimentar um pouco mais o debate pelo que eu entendi mais ou menos o que eu concluo não de uma forma direta mas indireta na edição é que de um lado essa produção ela 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 parece que é muito ela ganha no 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 varejo e perde um atacado quer dizer no fundo ela faz o objeto como até hoje a gente inveja e até como até hoje a gente não consegue superar seja a maneira como a gente o que a gente tiver para fazer quer dizer no fundo a disputa do tamanho da produção e a cultura nunca é real com três paredes o barragem consegue emocionar quer dizer no fundo não precisa quando se tem talento a gente não precisa de muito nem muito dinheiro nem muito nem muita é nem muito cliente muito importante né mas me parece isso ela ela é quase insuperável nesse ponto acho que o Gustavo coloca quer dizer esse desejo de superação no sentido de o texto termina com uma cena real mas que eu 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 forçando um pouco a mão com o Sérgio Bernades tentando superar não superar mas dar uma banana dar uma banana a ler do Z como quem disse sai daqui não quer mais somos outra coisa agora já conquistamos aquilo que queríamos né mas ao mesmo tempo perde no no atacado quando ela enfrenta a cidade exatamente no ponto onde talvez a arquitetura carioca contemporânea tenha mais tenha mais hoje bons resultados no sentido de que talvez Brasília tenha ajudado a terminar com tudo isso porque pois em prática há ideias urbanísticas que naquele momento já está consideradas e coloca em xeque o modelismo de uma forma geral de certa de certa maneira o desenho do objeto não quer dizer o desenho do objeto ainda a gente consegue a gente consegue destacar muita qualidade quer dizer no fundo quando está desenhando pequenos edifícios ou grandes edifícios não interessa mas esse enfrentamento da cidade tradicional é muito interessante quando propõe um novo mundo tal como o modernismo o modernismo carioca brasileiro ou europeu acaba falhando esse desejo de superação como é que a gente dorme com essa com essa informação quer dizer como é que a gente dorme com a informação de que puxa será que eles são insuperáveis será que a gente vai conseguir fazer um objeto pequeno que for com a mesma qualidade não com o mesmo repertório mas com a mesma dimensão com o mesmo alcance arquitetônico de certa forma uma coisa curiosa que acontece talvez uma certa comparação de São Paulo e Rio de Janeiro é que é curioso porque a escola paulista absolutamente não aconteceria sem Rio de Janeiro isso é fato o Artigas bebe muito o que está acontecendo aqui ele transforma faz outra coisa não estou dizendo que é melhor que é pior mas é diferente e é curioso como a raiz está aqui a raiz está aqui em todos os campos na hora que eu entrei a gente entrou para fotografar o monumento às pracinhas talvez chamaria dá até vergonha dizer que aquilo foi feito antes das obras partidas aquele pilar que foi desenhado daquele jeito que é um pilar básico que é quase o pacuente da linguagem mas que aparece aqui os jovens arquitetos fazendo e ali é curioso também só um detalhe da edição mas é curioso quando a gente vê o desenho original do projeto que ganhou os pilares eram completamente diferentes e eles eram muito mais cariocas eles eram abocicados eles eram redondos e acho que a partir do momento que teve que diminuir isso é a conclusão minha que eu não pesquisei a fundo o projeto mas teve que diminuir o subsolo e ganha mais geometrismo e aí acaba trazendo aquele aquele jeito mas obviamente não é um trabalho paulista é um trabalho carioca tem um balanço tem um leveza tem uma série de outros elementos mas a pergunta que eu queria deixar para cada um é isso como esse desejo claro como é conviver um pouco com essa memória que eu entendo o Gustavo não se pode usar todos esses elementos quase como uma linguagem acadêmica de ah bom eu tenho que usar brisa eu tenho que usar elemento vazado eu tenho que usar a ventilação cruzada eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer aquilo mas como é conviver um pouco com esse legado tão forte tão próximo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tão distante no sentido de que puxa eles tem idade para ser quase o nosso patarabô cara eu acho que primeiramente eu me pergunto se faz sentido hoje a gente discutir sobre forma sobre objeto eu acho que começa por aí faz sentido exercermos um esforço tremendo para criarmos um objeto a verdade para mim é uma pergunta eu acho que não eu acho que isso já foi por isso eu acho que a gente não entende eu acho que a questão aqui não é não é estarmos num patamar maior enfim mais interessante mas é é é a maneira como a gente aborda e entende as coisas talvez talvez no dia de hoje eu acho que a gente discutiu no escritório a ideia de você se desfazer do objeto ou seja o quanto mais poroso o quanto mais livre da forma o quanto mais a a a a desprendido da necessidade de se justificar formalmente talvez 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 seja um caminho interessante para a arquitetura atual para a arquitetura para a arquitetura atual não gostaria de rotular arquitetura caiole arquitetura paulista arquitetura seja lá de onde for eu tenho eu tenho a menor dúvida que o nosso grande desafio hoje não é não é olhar para trás no sentido de querer fazer igual ou querer fazer melhor eu acho o nosso grande desafio hoje é olhar para frente seriamente é olhar para frente o nosso desafio hoje é a cidade o edifício ok o edifício é a cidade também e está aí a ideia de se desfazer destruir um objeto essa ideia do gesto arquitetônico puro grandioso do gênero do extraordinário tem se discutido hoje esse tipo de postura inclusive dos grandes arquitetos das grandes estrelas de uma construção megalomaníaca tem se questionado a cidade genérica é isso mesmo entende então eu acho que esse é o grande desafio hoje uma arquitetura para a cidade uma arquitetura para as pessoas é uma arquitetura que de certa maneira ela consiga se desprender um pouco da forma da discussão da forma do objeto ela como representação formal para mim é muito interessante o fato de você para mim é muito mais interessante o caminho que você usou ou seja o processo que você usou para que você possa estabelecer uma abordagem arquitetônica interessante para a cidade lugar para a construção porque propriamente o resultado final da norma do objeto enfim é o meu minha grande ordem então eu entendo dessa maneira acho que primeiramente a gente precisa descontestruir essa ideia da forma como o elemento central da busca por boas arquiteturas uma arquitetura interessante e eu acho que a forma ela está muito vinculada ao trabalho desses arquitetos essa precisão formal essa discussão sobre a escala vale a pena a gente pensar se hoje se hoje cabe que a forma ela ela tenha ela 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 seja responsável por tanta pluralidade que a gente tem né por tantas a eu acho que já não cabe mais a cidade já não permite mais as pessoas já não 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 desejam só isso né é é é por vezes pode ser tremendamente interessante um edifício esquisito pelo fato de ser esquisito pode ser pode ser pode ser vazio pode ser tremendamente interessante e não é e não é uma forma mas eu digo assim objeto eu não sei se se a gente precisa dar continuidade a abordagem do objeto e aí eu acho que tem um pouco a ver o Caio comentou a respeito do de você de você ter comprometimento maior com determinadas questões que vão além da da composição da 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 forma que faz parte é tremendamente interessante mas talvez o processo né talvez a a a o nosso tipo de abordagem modificar pra que a gente se livre disso e se livre disso num sentido assim beleza conhecemos respeitamos somos parte disso eu tenho isso isso está presente em mim mas e aí então o que fazemos com isso eu acho que não há muito mais o que fazer com a arquitetura moderna sinceramente olha eu acho que eu entendo o que o Gustavo falou né de quase de se livrar como como nos livrarmos dessa dessa herança eu acho curioso pensar mesmo embora da sua parte de todos nós acho que todo mundo já se perguntou um pouco isso que legado é esse como precisamos nos livrar disso esse livrar exige um certo esforço se ter exige um esforço como se se livrar também exige um certo esforço e eu lembro de uma frase de um suposto que eu conheci exatamente como é portando porque realmente eu acredito que as coisas sejam cíclicas assim ele foi viagem que ele fez a Minas interior de Minas e também a Itália aonde ele dizia como se tivesse dando conta de tudo aquilo que ele não sabia mas sabia aquilo que a gente leva leva a gente que o Caio também colocou eu acho que é muito mais uma coisa emocional do que da forma segundo algum mas essa essa emoção que a gente carrega não só como abrindo o parênteses também do congresso que eu vi estava no começo da faculdade aqui na Robard em São Paulo e ela contando da emoção que foi ela chegar aqui de navio em 42 sei lá sei como foi e entrar na Bahia e ver o MEC o MEC saindo ali das planadas só a estética e foi ali que ela teve certeza que aqui seria o país que ela ia adotar então eu vejo assim muito mais a emoção que a gente carrega carregamos em nós do que propriamente a forma concorda que a forma ela ela não é nem nem ter que ser que em qualquer difícil que você possa pensar que como existe espaço né para uma modificação a inspirar como ela inspirava a acontecer então eu acho que a gente enfim não é uma questão talvez de se livrar ou de se libertar porque a gente vai carregar sempre é uma referência fortíssima e algo que a gente tem em nós por isso que eu acho que não é o alimento não é o cabagol mas o mesmo é a premissa é muito além disso né e e acho que acho que as oportunidades aqui estão né para as nossas relações aqui todos os apontes estão sim na cidade acho que Rio de Janeiro como o Caio falou desde os anos 90 com Rio Cidade com Favela Bairro depois com Amarar Carioca e com os concursos que passaram a existir também né que não adiantamos assim nos anos 80 90 que está muito lindo é deram oportunidade das gerações né das gerações que se formaram a partir desse período somente aqui para o Rio de Janeiro principalmente aqui de se pensar na cidade acho que como nenhuma outra cidade do Brasil teve essa oportunidade né é de certa forma foi um pouco cobalha em relação a outras né só agora a repórter aí das Olimpíadas é que a gente teve e ver né acontecer aqui uma série de transformações então acho que está muito mais digamos no espaço entre as arquiteturas né propriamente no chão na malha da cidade do que propriamente na edificação ícone né que qualquer um de nós possa ir reconstruir eu acho que sempre o distanciamento crítico é interessante né a gente vive um pouco mais avaliar o nosso trabalho avaliar o que que a gente está produzindo exatamente no momento acho que todos nós sabemos que a gente vai ter uma dimensão mais clara disso é um pouco mais à frente mas acho que sem dúvida desde esse período ali né que vai até os começos dos anos 70 e não vou dizer que tenha havido um hiato de 30 anos se produziu muita coisa boa mas agora eu acho que a gente vê realmente assim o Rio de Janeiro principalmente e a coisa que a gente está tratando aqui né é passar por um período de transformação é interessante então eu acho que a forma pode eu não acho que ela seja realmente o que esteja em questão mas mas eu gostei muito do que o Caio colocou por minha moção eu acho que é o que eu acho que é o elo comum né que temei a todas essas arquiteturas a arquitetura em geral né independente do do recorte daqui hoje é eu acho que ela é esse fio condutor então eu acredito muito nesse fio condutor e e na memória na memória não quer dizer que você tenha que rejeitá-la que achar que ela já deu que ela passou né é o nosso condutor e eu acho interessante sempre avaliar esse fio condutor e a gente pode ser mais crítico pode questionar pode dizer que talvez tenha sido um absurdo por isso é essa trajetória ali que a gente vê por isso que a gente está aqui hoje bom respondendo a pergunta eu acho que tem nessa pergunta talvez um impasse positivo um impasse dos arquitetos atuantes de praticarem uma boa arquitetura ou seja se a gente fosse chamar assim a arquitetura a gente fosse usar esse é um exemplo talvez uma boa arquitetura no sentido da leitura de boa arquitetura como arquitetura como a gente lê arquitetura desde o nascimento composição proporção então de alguma forma como a gente tem a gente tem naturalmente por um lado o desejo de praticar uma boa arquitetura e aí a gente pratica por que eu acho que é um impasse positivo porque eu acho que a gente tem a liberdade tanto de querer praticar uma boa arquitetura que é uma arquitetura que a gente pode se referenciar pela arquitetura modernista da cidade que a gente vive outro tipo de arquitetura também mas também hoje em dia eu acho que a gente tem a liberdade de como o Gustavo está falando de tentar desnaturalizar um conceito de forma eu concordo com o Gustavo que o debate da forma é importante porque não que eu acho que a gente deva parar de discutir a forma eu acho que a gente tem que parar de naturalizar que existe um conceito de forma que é o conceito de forma modernista esse conceito de forma é da boa arquitetura que a gente pode achar a gente pode ter pelo menos na nossa prática no escritório a gente se interessa por arquiteturas que não são bonitas por exemplo o que não se quadra num conceito de forma de beleza vitruviana ou seja da tríade então eu acho eu vejo um pouco assim eu vejo como uma eu vejo como uma dúvida positiva e enchilante totalmente a vontade de querer praticar uma boa arquitetura segundo os pilares de uma arquitetura da década de 30 uma arquitetura de 30 e outras décadas mas a arquitetura das carnes e de outros arquitetos que a gente admira tremendamente mas por outro lado a gente também acho que hoje em dia tem que se dar o luxo de querer também e concordo com o Francisco Gustavo de querer praticar um outro tipo de arquitetura e acho que a gente tem liberdade para isso uma arquitetura que não necessariamente leva em consideração um conceito de forma que é um conceito de forma das arquiteturas que a gente admira ou seja pode se referenciar e eu acho que sou de uma geração que cada vez mais está ligada em outras estruturas arquitetônicas e não tem problema nenhum se referenciar a elas de querer dialogar com elas então me parece que um debate produtivo é pensar tentar elaborar qual é o conceito de forma que a gente não necessariamente abdicar ou inteirar o debate a forma mas pelo contrário não desnaturalizar um conceito de forma que está arraigado na nossa cultura e eu acho que não na cultura modernista cariaca mas na cultura da ideia de projeto assim como ele se estabeleceu desde a antiguidade clássica eu acho que um debate me parece bem instigante assim motivado e pensado então eu vejo um pouco por esse lado assim de estar de sentir a vontade para gozar um pouco dessa liberdade ainda mais não tendo uma escola doutrinária que ensinou a praticar necessariamente a boa arquitetura modernista mas pelo contrário uma escola que trabalhou e buscou incentivar uma atividade crítica reflexiva eu acho que tem muitas lacunas a serem trabalhadas como por exemplo eu acho o problema da técnica talvez na escola e eu acho que não sei o que eles vão ter as escolas da arquitetura aqui do Rio por exemplo eu acho que é fundamental as escolas de alguma forma se colocar nesse debate mesmo seja a gente não tem condição de introduzir o 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 que a gente fala ela estava buscando a criação de uma linguagem uma sensibilidade mas estava acompanhada de um conceito de técnica absolutamente também revolucionário então esses arquitetos não eram só também proporções eram arquitetos eram muito técnicos eu acho que da minha formação se eu fosse pensar acho que esse seria talvez um caminho e eu acho que enquanto a gente não enfrentar esse caminho pensando do ponto de vista da arquitetura da técnica a gente vai de fato ficar parado a gente vai ficar completamente estagnado aqui debatendo sensibilidades quantais mas por outro lado se a gente não atualizar essa técnica que foi desenvolvida a gente vai ficar estagnado uma espécie de um impasse de fato que eu acho que não é produtivo eu acho que tem outros culturos arquitetônicos que estão atualizando linguagens técnicas eu acho que por outro lado a gente aqui está de alguma forma paralisado nesse sentido esse é um desafio que eu acho também para mim um estilo assim legal acho que a gente tem um tempo curto acho que a gente vai ficar quase no final mas era legal abrir para o público participar também em relação em relação até a gente que é tudo no outro talvez o mais o mais formalismo nesse caso como escola carióloga que é o Neymar obviamente é um dos que ele consegue por exemplo trabalhar um programa é invejado a maneira como ele organiza o programa do hospital da Lagoa por exemplo a maneira como o que ele faz ali quando ele faz em Brasília que é difícil a gente ver um outro que puder trabalhar na organização do programa como ele fazia mas bacana eu gostaria de convidá-los a participar levantando a mão e a gente leva um microfone até vocês eu estava aqui pensando sobre a gente no Rio sempre tem essa história de que existe a escola calfarista não existe a escola carioca e aí foi curioso um paulista lançar um livro sobre a escola carioca mas eu estava pensando assim quais quais sejam as origens disso e enfim um fato é que a arquitetura se desenvolve primeiro a arquitetura moderna se desenvolve primeiro aqui no Rio de Janeiro então tem uma questão temporal mas tem uma questão também que essa arquitetura eu acho que ela sempre no Rio de Janeiro fica muito ligada ao poder as instituições não vai culminar em Brasília né vai culminar num presidente chamando o pupilo de ouro da arquitetura moderna carioca para produzir Brasília e aí enfim é uma questão que eu tenho uma grande dúvida assim em São Paulo esse grupo dos arquitetos que a gente chama de modernos se eles não seriam mais independentes e mais relacionados a comissões privadas dos industriais isso é uma dúvida dos industriais paulistas do que no caso daqui porque por mais que você vá ter o irmão de Roberto que é uma produção totalmente privada eu tenho a achar que isso deriva que isso deriva de um que deve ser de um pulso público e aí vai emana toda uma outra discussão qual o papel do poder público no impulsionar a arquitetura mas eu não quero falar disso mas eu acho que de certa maneira é o que operou nesse lugar aqui nesse momento então minha pergunta é um pouco se aí vai pra você se em São Paulo haveria essa outra matriz talvez essa outra matriz pudesse ter garantido uma sobredida maior essa é uma outra questão que aparece nessa edição em relação ao financiamento do Estado ou do setor privado a escola carioca por exemplo você tem um núcleo que é muito ligado ao Estado ligado desde o contra-cheque até o trabalho direto então você tem uma série de arquitetos que trabalham durante a vida inteira ou com funcionários públicos ou para o Estado mas às vezes isso também não é bem verdade porque no fundo por exemplo as principais obras do Niemeyer no Rio de Janeiro são privadas então se a gente tirar o ministério todo o resto é dinheiro privado mas de uma certa forma entendo a sua colocação e talvez o grupo obviamente que a escola carioca não é um grupo homogêneo essa que é a questão quer dizer você tem um grupo mais ligado a tal iniciativa privada como o irmão Roberto como o Sérgio Sérgio Bernardes mas você tem outros que estão do lado público e não saem durante toda a vida em São Paulo a arquitetura moderna é curioso isso porque ela nasce privada nasce lá atrás com baixagem casas que ele mesmo financiava ou casas intelectuais de um círculo de engenheirados que estavam financiando aquele processo e obviamente que depois com dinheiro de mercado imobiliário praticamente você tem todos os estrangeiros que vêm para o Brasil que se quiseram ficar no Rio e não ficaram porque o dinheiro estava em São Paulo então todos eles você pega toda a história de um por um eles relatam inclusive ali quem queria ficar no Rio de Janeiro quem queria ir para São Paulo só foram para São Paulo porque tinha mais oportunidade de trabalho ligado ao setor privado porque enfim você trabalhar no setor público naquela época você tinha que ter algumas ligações que não eram um concurso e isso é uma outra coisa curiosa o concurso que me parece que o próprio Estado na evolução do que a gente vê na escola da Grota o iniciozinho dessa história deve muito aos concursos você tem os arquitetos no final dos anos 20 começo dos anos 30 muitos jovens vencendo concursos abertos todos abertos e o ministério há uma todo mundo sabe da história enfim quase um golpe quase um golpe do bem se é que isso existe e o concurso é melado para ser contratado uma equipe por indicação por mérito vamos chamar assim ou por gosto e a partir daí o concurso vira uma prática meio estranha o Estado não adota mais o concurso você pode olhar que todos os projetos são contratação direta mas de uma certa forma em São Paulo acho que sim em São Paulo é o dinheiro é o dinheiro privado que financia todo o mercado imobiliário inclusive o Niemeyer a não ser o Pacto de Hidrapoera todas as obras que o Niemeyer fará em São Paulo é o mercado imobiliário é o mercado imobiliário mas curiosamente o discurso público do que a gente chama de escola paulista aí sim aí ele vem dos anos 60 com esse final dos anos 50 começo dos anos 60 com uma iniciativa pública de fazer escolas e isso incentiva muito a uma geração de volta do Artigas a trabalhar para o Estado mas também isso é quase insignificante na produção de todos mas ainda ainda hoje se guarda um pouco esse esse quase que uma certa diferença entre trabalhar para o Estado e trabalhar para o setor privado como se trabalhar para o Estado fosse mais nobre ainda hoje eu já vi de arquitetos que trabalham muito bem com a forma arquitetos que a gente acha que são notáveis porque realmente tem domínio de forma domínio de técnica e é o primeiro trabalho que desenvolveu para o Estado as escolas do FD uma escolinha dizia que era o projeto mais importante da vida dele e você percebia que não era não era importante mas por isso trabalhando com o Estado ele achava que ele tinha aquilo era mais importante porque tudo o que ele tinha feito todas as formas que ele tinha plantado e te digo não era era uma escola pública quase significante dentro da trajetória do FD mas há esse quase uma culpa social de que eu preciso dar minha contribuição e que puxa a vida agora mas em São Paulo tem coisas muito interessantes da relação entre a arquitetura moderna e o setor privado nesse sentido é muito interessante por exemplo a ligação entre o Nuleve e Roberto Simonsen Roberto Simonsen era um dos principais industriais pelo menos no sentido de cabeça de progressista presidente da Fiesp na época do que era a Fiesp ele chamava Fiesp e eles tem uma articulação de construção de ideia de país de ideia de industrializar a construção civil uma série de questões e de certa forma passa a ser muito mal visto pelos arquitetos controlados como da escola paulista que vem um pouquinho depois artigos de companhia que tem um espírito puro etc 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 então não sei se estão respondendo bem a sua questão mas acho que enfim de forma genérica talvez sim São Paulo tem uma ligação muito mais forte com o setor privado mesmo tendo uma mesmo tendo como a gênese da escola paulista uma ligação com o estado ou um desejo de ligação com o estado tal como acontecia aqui porque quem não quer ser que quer tudo bem quer dizer é um dilema entre trabalhar com o estado e trabalhar com o setor privado eu acho que São Paulo teve também um 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 interessante que foi é esse período assim do começo do século 20 né a Ramos de Azevedo estava ali construindo boa parte de equipamentos de São Paulo foram construídos né 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 só públicos né antes dos nossos quer dizer contemporâneos aqui aos nossos muitos mas antes né São Paulo tinha aquela necessidade de criar uma imagem né teve essa necessidade quando ela rompeu ali aquela colina dela e realmente passou a andar ali para o lado de Janópolis se espalhar ela ela tinha essa necessidade de criar uma imagem começou muito rápido e e é curioso que o Rio de Janeiro depois a linha da capital né anos 20 30 teve essa necessidade de também criar essa imagem eu acho que que São Paulo realmente só só já a geração do Artígios é que é que certos edifícios públicos né realmente começam a acontecer você tem uma uma um intervalo muito grande né que toda essa geração do Rio de Janeiro é que veio que teve a oportunidade inclusive de trabalhar para os para os seus conterrâneos né enfim a colônia italiana para a colônia italiana né ou alguns arquitetos coloneses o Rio de Janeiro eu vivo para cá também trabalhar para essa colônia São Paulo é uma cidade já nessa época mais coisa muito bonita que o Rio de Janeiro em termos de imigrantes de colônias diferentes então eu acho que isso veio né eu acho que sim eu acho que essa nossa arquitetura aqui teve apesar de vários projetos de iniciativa privada mas foi uma força muito grande essa ideia assim da da identidade da cara da cidade né dos anos 30 aqui no Rio de Janeiro que foi incentivado então eu acho que eu vejo um pouco esse tomar lá da cara assim já que a gente está falando do Rio de São Paulo eu acho que uma discussão até um pouquinho barrista né só abrindo o parênteses eu acho curioso ver a gente estava falando daqui dessa arquitetura modernista a gente só falou do Rio de São Paulo mas mas é interessante viajando pelo Brasil como é que a gente vê essa esse reflexo seja no Nordeste né seja na Bahia Pina Fonhaca é um arquiteto muito interessante nesse período você vê no Porto no Amazonas né Cataguases que enfim que também tudo que aconteceu tudo que foi construído aqui foi um período que teve essa explosão e sem dúvida eu acho que os registros hoje maiores estão muito mais digamos no além desses ícones que a gente falou né em certos edifícios perdidos em certas construções que tínhamos ali que são os registros dessa época boa noite parabéns pela validação desse encontro está numa sequência de livros importantes sobre o principal do Brasil no Rio Brasileiro e lembra do livro Mínio sobre a cultura brasileira e antes disso o Brasil Deus que também focaliza a nossa produção em 43 um livro que torna nossa cultura mundialmente conhecida então sempre nos referimos à cultura brasileira e o modernismo passou a ser brasileiro brasileiro para uma certa coisa hoje político a produção era feita aqui no Rio de Janeiro a pouco assistimos a palestra do Rio do Guai e ele disse que até a mudança capital o Rio de Janeiro aliás nessa década de 30 o Rio de Janeiro era capital político do país centro econômico do país todo o dia arrecadação federal vinha pra cá e capital cultural mas que hoje a capital econômico do país é São Paulo a capital política é Brasil a capital cultural desse conceito desse geógrafo é o Rio de Janeiro primeiro fator que digamos criou essa convergência e na época acho que 30% da população brasileira era o plano 70% 70% e 30% era rural hoje invertido por 80% é o plano isso muda toda a visão da produção da arquitetura lá na área que era idolada isso assim de modo geral agora aqui iremos já muito livre mas notei a ausência de um arquiteto citado da arquitetura francisco que o ativo Correia livre que fez um prédio importantíssimo e a estação de ídolos que foi uma obra pioneira e artesculária já te respondendo quer dizer no fundo tem outro mas a resposta é rápida no fundo há um óbvio esse registro fotográfico que a gente tenta tenta fazer de ordem para não formular cronológico e isso é um outro aspecto que também acaba estando nas entrelinhas das fotos a gente vê o que aconteceu com essas obras como é que elas estão acho que acho que não tem uma obra que não tenha uma interferência você olha ou a cidade engoliu ou é difícil a gente ver uma foto que não seja muito realista nesse sentido mas a estação nesse momento está em restauro a gente chegou lá para fotografar ela está toda embrulhada e a gente fotografou outros prédios que estavam assim embrulhados e a gente falou pôs que é também só para deixar uma foto a mais assim mas enfim está citado no texto está todo não foi um lapso perfeito e depois sobre São Paulo Luno Presidente citou Flávio Carvalho que ele tem uma casa particular uma casa de campo com pão de concreto fantástico uma coisa precursora do brutalismo é uma casa dele então ele lançou essa linguagem das grandes pães das grandes ricos dos grandes filhos se não me engano é um concreto aparente só que foi publicado em uma revista em 1909 então foi um nome importante nessa revista que em São Paulo lembra? se mandaram com o moderno foi feitado em São Paulo claro pela revista paulista então tinha um traigo no revista muito forte e um nome e um nome que também faz parte muito da cultura brasileira foi Luiz Mundo o mineiro estuvo no Rio e fez toda a sua obra no Recife onde o governo extremamente progressista lhe permitiu fazer uma série de obras onde digamos essa parede abstrata do Pão a dava do Rio fez todo o pessoal do prédio das nações do Rio então é um que é brasileiro que teve projeção mundial Boa noite eu queria botar um pouquinho mais de lenha na fogueira dessa rivalidade de São Paulo mas de uma maneira só pra gente discutir o que está acontecendo é muito perceptível no discurso de vocês de todos vocês duas situações de momento a primeira é o o declínio da escola carioca o serapeno até começa na palestra hoje uma fotomontagem que ele diz que é o fim da escola carioca e todos vocês falam que está partindo dos anos 70 o tempo existe o declínio dessa escola carioca e outro momento que eu percebi na fala de todos vocês é o momento atual da dificuldade de entender essa produção de arquitetura na contemporaneidade sem ter um um caminho certo pra seguir de certa forma não é bom ninguém mas da dificuldade de produzir arquitetura de um dia e qual é e se existe ou não um grande paradigma de arquitetura de um dia mas o que acontece é que de certa forma existe o surgimento de uma nova escola paulista de arquitetura quando eu lito três quatro edições atrás fala dos prédios de apartamento em São Paulo e a gente vê a predominância dos projetos em São Paulo naquela edição apesar de ser uma produção privada residencial diretamente aquela edição acho que tem quatro exemplos do Rio de Janeiro e existe de certa forma uma perda da expressividade ao meu ver na produção carioca de arquitetura contemporânea para vocês qual seria o motivo de agora nesse momento a produção carioca não ter tanta visibilidade como essa nova construção essa subdita nova escola paulista de arquitetura parece que não vou dizer que seja só uma questão de oportunidade seria um pouco covarde de questão de oportunidade claro que tudo isso que a gente falou hoje aqui boa parte foram oportunidades que aconteceram em momentos certos ali na hora certa quando foi certa e a gente está falando de edifícios que atravessaram os últimos 80 ou 60 anos eu acho que existe não sei isso é uma pergunta interessante que a gente sempre se faz eu acho que existe muito isso que a gente estava falando da São Paulo é uma cidade eu queria fugir também desse tema São Paulo mas São Paulo é uma cidade mais multicultural que o Rio de Janeiro São Paulo é uma cidade realmente multicultural tudo que ela já recebeu de gente enfim cidade muito mais aberta até o próprio morar de São Paulo muito diferente do morar no Rio de Janeiro onde onde cada bairro paulostano você vai encontrar talvez um edifício de qualidade aqui também no resta do Rio você pode sem dúvida encontrar mas é uma cidade digamos mais dura do que aqui mas que oferece digamos assim em toda a sua área você vai sempre encontrar em cada bairro um lugar interessante ali pra você pra você ver pra você morar eu acho que tem muito do que se espera somente na questão o projeto residencial a residência homem familiar ela acho que pode botar um pouco mais de liberdade dependendo de quem é o cliente e quem é o arquiteto mas o que a gente vê hoje em São Paulo sempre viu na verdade é uma qualidade nas edificações muito familiar que a gente não vê aqui vê esporadicamente você acho que todos nós aqui somos observadores caminhando ou no transporte olhando enfim eu pelo menos sou assim um observador os turmais de edifícios aqui e tento fazer relação de um com o outro agora São Paulo tem eu acho que uma primeiro acho que um mercado ou digamos assim os futuros moradores desses edifícios são mais funderizados né do que eu acho que aqui a gente encontra o que que o mercado espera o que que o mercado quer comprar né o que que vai dar certo o que que não vai dar certo eu acho que existe uma certa falta de ousadia muito no que diz respeito do mercado ou das construtoras ou das incorporadoras vejo muito isso até nas próprias plantas né existe talvez fachadismo alguma tentativa mas digamos assim é lamento muito e e sobretudo saindo um pouco desse desse eixo São Paulo quando a gente olha o continente né não tô nem só falando de Brasil a gente olha a produção que existe na Argentina no Chile sobretudo no Uruguai no Peru a gente vê que o Rio de Janeiro realmente está na lanterna é é né é talvez seja como o Gustavo falou eu acho que o Rio por sua vez tem patrimônio construído enorme gigantesco né voltando pra São Paulo talvez patrimônio mesmo esse próprio espaço que a gente está aonde eu acho que a atuação da arquitetura é também além disso tudo que a gente falou é requalificar revitalizar esses espaços propor novos usos né que a gente olha aqui no entorno da própria Praça Tiradentes do próprio centro do requalificação de uma série de imóveis não vejo isso como um trabalho menor em absoluto eu acho até muito interessante essa 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 busca de digamos assim de trazer né pra certas edificações perdidas edifícios que estavam abandonados e subutilizados trazer vida pra eles né a gente vê muito isso aqui e eu acho que isso talvez seja no Rio de Janeiro além da qualidade dos espaços públicos que a gente está vendo aí mudar e se transformar eu acho que que é uma 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 atuação interessante que a gente tem aqui na cidade eu vou falar uma coisa em relação a não a não colocar em cima da da produção ou pelo menos a demanda a a qualidade da agricultura mas de fato talvez o que tenha acontecido em São Paulo nos últimos anos é que uma explicação bem panorâmica tá no final nos grandes anos 80 houve houve a a a volta dos professores passados alguns que isso deu uma certa animação no nos alunos que estavam ali se formando e que acabaram sendo uma geração muito especial uma geração que se forma entre os anos metade dos anos 80 e final dos anos 90 e que aí talvez se forme não é não é mais da escola paulista quer dizer é um neo brutalismo é uma segunda é uma segunda formada eles têm idade para ser neto do artigo mas de fato essa geração foi bem formada vamos chamar assim dentro de um debate muito rico que estava acontecendo naquele momento dentro da universidade e nos 25 anos seguintes teve condições por oportunidades diversas e aí sim talvez eu estou contradizendo até que fazer duas paredes a gente consegue fazer boa arquitetura não é isso mas aconteceram situações distintas e seguidas de iniciativas público e privado de qualidade quer dizer valorizando a arquitetura seja em concursos públicos dos anos 90 seja depois num hall de escolas públicas do FBE um hall de escolas públicas da prefeitura de São Paulo quer dizer o mercado imobiliário se ajuntou em relação a isso o novo dinheiro produziu casas para milionários levando até arquitetos cariocas a se estabelecerem muito mais em São Paulo do que no Rio de Janeiro quer dizer há uma série de fatores de financiamento dessa produção então não tenho dúvida que isso é pão de fundo não tem como fugir a isso bom sobre essa questão da arquitetura paulista e da arquitetura carioca me parece que tem a gente tem que compartilhar um pouco isso é verdade e sair de um certo ponto pacífico que a arquitetura paulista contemporânea é necessariamente boa eu acho que nem em São Paulo isso é um consenso eu acho que pelo contrário eles ouvindo críticos de São Paulo eu acho que inclusive em termos de escola os próprios críticos ou professores de alguma forma reconhecem que essa continuidade essa digamos essa agenda que excelentes arquitetos e excelentes arquitetos que a gente na escola aqui do Rio coloca como como a gente visualiza como a boa arquitetura contemporânea brasileira não acho que isso seja consensual pelo contrário eu acho que inclusive na própria escola e na própria arquitetura paulista está começando a se dar conta um pouco de que não vou dizer uma fórmula para não generalizar mas que precisa sair um pouco dessa ideia de que existe uma arquitetura paulista que deve ser seguida pelos estudantes mas diferente aqui do Rio estão se movimentando se movimentando eu vejo a escola da cidade como uma escola que está acostumando agendas a USP talvez a gente não pode generalizar a USP como a escola jornal da artiga do Paulo Mendes da Rocha que tinha outras tem diversas agendas ali colocadas importantíssimas e não era muito séria por exemplo a geração de arquitetos que vem em consequência da atuação do Sérgio Ferro por exemplo todo o núcleo de pesquisa de educação social que existe no núcleo da USP então acho que colocando essas duas escolas como debate que acho que são da onde esses arquitetos que estão desenvolvendo arquiteturas residenciais de classe média média alta em bairros de São Paulo enquanto a gente não está produzindo eles mais já estão se de alguma forma criando então acho que a gente tem que sair um pouco desse caminho meio natural de dizer que não existe uma boa arquitetura e que aqui no Rio não existe arquitetura contemporânea pelo contrário eu ousaria dizer na minha opinião que tem uma arquiteta que se formou no Rio que trabalha aqui não está no Rio hoje em dia que é uma das mais arquitetas brasileiras sem curva que acaba já sábado então acho que sair um pouco dessa zona e que dialoga livremente com a arquitetura de São Paulo sem maiores problemas então acho que não é que não há mais como crítica ao nosso local aqui ao nosso bairro eu acho que enquanto a gente não quiser e as escolas não tornarem cego o desafio de construir agendas enquanto as escolas paulistas não estão estagnadas eu daria o exemplo da escola da cidade das pós-graduações da escola da cidade por exemplo tem um interesse de orientação social para a geografia e criando um diálogo com a arquitetura uma das escolas que eu conheço não estou querendo generalizar nem formar superficial o debate mas eu acho que enquanto as escolas cariocas eu acho que esse é um dever não buscarem agendas sérias para trabalhar de fato formar arquitetos para trabalhar de fato a gente vai ficar estagnado vai ficar paralisado e eu acho que colocando um convite dentro de fazer uma prática no Rio de Janeiro eu acho que se a gente ficar paralisado dentro da palazia a gente não é possível fazer nada de fato tem que fazer alguma coisa tem que fazer alguma coisa e a gente tem que refletir eu queria fazer umas provocações que eu estou acumulando coisa na minha cabeça na primeira eu acho que a Carla não se exatamente completa com a escola de São Paulo eu estou dizendo que ela tem um diálogo mas eu acho que ela tem uma diferença muito grande que é o seguinte a questão da estrutura é central o desafio da estrutura é central na composição desse arquiteto na Carla acho que ela não tem esse desafio da estrutura acho que a composição dela é muito mais estável no sentido de colocar de empilhar elementos do que no sentido de esticar e extrair esse esforço que esse elemento da parte mas agora é isso que eu queria dizer eu queria dizer a primeira pergunta é a seguinte quando a gente está num mundo global que as coisas são todas interarticuladas qual o sentido de uma escola qual a importância de se abrir uma escola segundo o que uma escola exclui porque no momento que se constitui um campo claro de certa maneira homogênea uma série de outras coisas elas passam a ser excluídas e entendidas como dignas de configurar o que se tem por paridade e etc terceira coisa a grande vinada da nossa arquitetura foi quando se resolveu abrir se abrir e se beber na fonte do decorruzismo esse é o grande fato que a gente coloca como um impulso da arquitetura moderna e aí eu acho que é aquela questão cultural que não é do campo da arquitetura e não é de São Paulo e não é de Rio de Janeiro eu não sei se São Paulo é mais multicultural do que o Rio de Janeiro eu acho que nós somos extremamente autorreferenciados nós somos uma cultura que se referencia a si mesmo o tempo inteiro e quem se referencia a si mesmo não vai pra frente porque é capaz de produzir triste porque é capaz de estabelecer comparações então eu acho que a gente vive no Brasil o vício da autorreferência a outra questão é o seguinte eu 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 o Caio colocou uma coisa de beber outras fontes bebendo os arquitetos japoneses bebendo os arquitetos empéricos eu gostaria que a gente olhasse pra arquitetura da nossa escola da nossa cidade como vou olhar a partir de horário externo e eu digo por que a partir de horário externo porque eu acredito que nós estejamos num momento que a gente não precisa mais negar nada disso porque nós já estamos num momento externo a essa arquitetura eu me lembro que eu falo no começo do ano de 2000 eu estava no ProUrbi e teve um grande seminário no MEC ProUrbi ProArca não sei o que eu era um arquiteto jovem fui chamado pra falar no meio dos professores era aluno eu me lembro que o Flávio Ferreira que é o meu grande mestre o Flávio Ferreira é a pessoa que me mais apontou caminhos na arquitetura e eu me lembro dele mostrando lá o Priá a demolição do Priá e aí aquele debate eu estava vendo aquelas pessoas falando uma negação eu tinha falado no dia seguinte eu comecei falando eu nasci em 74 o Priá foi demolido em 72 a 73 uma coisa assim nossa geração é livre disso a gente pode olhar porque é simpatível a gente não precisa mais refutar e aí eu vou provocar o Gustavo depois disso tudo que é o seguinte o Gustavo ficou falando aqui de forma falando que não olha para isso que gosta concorda que você gosta de uma arquitetura esquisita mas Gustavo acho que a sua arquitetura ela deve dessa ponte de uma maneira assim é extremamente e acho positivo acho que a sua arquitetura ela é de boa qualidade mas eu acho que você se referência de verdade nessa produção acho que você olha acho que você transforma essa produção porque obviamente já se passava muitos anos acho que você preza isso que você chamou de esquisito quando você falou isso eu me lembrei do prédio do laboratório da Petrobras que tem um certo humor tem um certo desbalanço mas eu acho que ele é um desbalanço em cima de uma de uma crítica a essa arquitetura que produziu a reproduzida é assim eu só queria fazer essa provocação se eu sei que é que é cara na verdade bom eu acredito em uma arquitetura crítica cara em cima de tudo crítica e acho que isso é um ponto muito importante para a gente ela não é só uma reprodução de imagens ou você só tira daqui coloca aqui ou você viu lá fora e repetiu aqui acho que uma das coisas interessantes inclusive do modernismo brasileiro foi o fato da ir da família da escola carioca é o fato de eles terem lidado com a discussão do moderno ou a aplicação do moderno de uma forma muito peculiar diferente de outro que é que ele estandou chato quando ele apresentou a casa das carros alguns o Luiz disse isso não é certo isso não é moderno porque isso não se repete pro groco pro groco porque isso não se repete eu acho que isso também é muito interessante porque a abordagem dele foi completamente diferente eu acho que acima de tudo Pedro como disse aqui inclusive a gente não só bebeu dessa fonte ela é extraordinária é impossível a gente fechar os olhos pra uma produção tão interessante quanto a produzida nesse período e no Brasil São Paulo eu acho muito eu acho natural que a nossa geração talvez até a turma um pouco mais velha quanto a gente tenha olhe pra essa pra esse tipo de arquitura né e e e busque referências releituras né era um momento em que a gente saiu da universidade aonde a gente não sabia exatamente aonde a gente estava o que a gente estava visando na verdade eu acho que até hoje a gente não sabe dar o certo mas a nós nunca tivemos uma escola uma direção então naquele momento foi interessante olhar pra trás pra que pudessem de certa maneira refletir criticamente sobre essa escola e sobre o que está por vir eu acho que de certa maneira a produção inclusive lá do escritório ela obviamente ela 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 bebe dessas questões né e ela de certa maneira se questiona o tempo inteiro não é uma produção que você entende ela é contínua né ela é diversificada talvez pelo fato de não se convencer de uma linha única de uma escola de uma única atribuição projetiva né é é eu acho engraçado você comentar sobre isso porque eu 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 compartilho em parte do que você o que você diz é é é sobre a própria produção no escritório e de fato a gente discute sobre essa questão do objeto né de que maneira se desfazer dele ou se é necessário se desfazer dele mas a a por buscar um tipo de arquitetura que que tem a gente entender a qual é o papel dela nesse momento a 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 ser bonito só entende não é exatamente isso que a produção do escritório que a gente deseja a gente deseja deixar vocês o que é a gente deseja que vocês reflitam que vocês reagem então essa esse conflito e essa 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 necessidade de reagir a determinadas questões é exatamente um ponto que eu acho que é que é muito importante que fez parte da própria arquitetura moderna brasileira quando trouxe questões novas quando se apropriou de outros elementos quando soube enxergar outros elementos e aplicar no desenvolvimento dela no desenvolvimento dela e acho que a gente tem que fazer isso durante a sociedade hoje então pode ser que daqui a 5 anos eu mude de ideias mas eu acho que isso é fundamental em relação a sua para que serve na escola a gente precisa de escola mas escola não serve para nada e a gente também não precisa de escola a escola só serve para o crítico classificar ou para o acadêmico estudar ou para o preditor publicar conseguir colocar tudo dentro de 150 páginas quando é por isso que você acaba rotulando esse termo nunca foi aceito e nem dito da boca de um desses caras muito menos em São Paulo quando você disse não agora mas os arquitetos da escola paulista discípulos do Artigas eles nunca aceitaram esse termo escola paulista sempre acharam idiota e sempre acharam que a arquitetura que eles faziam era uma continuação do Rio de Janeiro isso eu ouvi de meia dúzia deles nunca ninguém me deu uma resposta diferente nunca ninguém aceitou o rótulo mas enfim para a gente poder conversar a gente acaba usando o rótulo que é obviamente ele reduz toda a discussão ele simplifica tudo mas acaba ajudando o debate e mesmo quando se diz hoje de escutar a arquitetura de São Paulo também não acha que é uma arquitetura una não pode ser quer dizer o que tem a ver o que o Hector Wigleca produz com o que o Ângelo Guth produz zero zero o que tem a ver o que o Isaio Enfeld produz com o que Moretinho produz o que tem a ver com o que Brasil a arquitetura produz e pode ligar todos os pontos ou seja não é também talvez o que a gente ou o que você está classificando como escola paulista ou arquitetura paulista de uma maneira geral pensar hoje em haver em algum lugar um campo que seja a busca de uma coerência mas por exemplo quando você você compara a cada a estrutura de São Paulo o Hector não pensa em estrutura o 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 um projeto com estrutura em primeiro plano talvez você está pensando no Ângelo né no MPB tal que é uma linha um pouco mais próxima aquilo que era realmente a escola a escola paulista tal a escola paulista que é uma mas o a das morretina né e o e o o o o o o mesmo o o muita gente que saiu da faula tem não não pensa como como o que que tem a ver o o faz a escola paulista também é diversa tem muita muita cabeça diferente que também tem polarizações né a lina não tem nada a ver com artigas que não tem nada a ver com com o o o que é um palácio para o inglês também. E como na escola carioca? Da mesma forma. Põe para conversar Sérgio Bernardes e nos costa. O que sai? O que eles têm em comum? Não é? Não, em determinados momentos. Mas se você colocar os dois para conversar, eles falam outra língua. Esse comentário do Pedro, quando eu comentei da Carla e da Escola Paulista, eu estou falando que eles têm um diálogo, inclusive, pessoal. A Carla foi pessoal de cidade. Estou falando que a obra dela, necessariamente, não era essa intenção. Mas acho que é um debate interessante. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, a última, antes da gente fechar, vou lá, a berradeira. Bom, primeiramente, boa noite. Queria mais uma pergunta, mais uma colocação, assim, na visão de estudante. Eu acho que, primeiramente, eu concordo que a gente não deu para levar essa raiz para um aluno de uma arquitetura carioca. A gente deve debater, sim, o que funciona e o que não funciona, mas o que eu acho mais relevante na arquitetura da escola carioca é a questão de como a questão climática e a luz é bem tratada, é uma arquitetura rica em relação a isso. Eu acho que isso, principalmente, ao meu ver, mais do que a forma, a gente deva levar isso, hoje, como um grande legado dessa cultura. E, por outro ponto, assim, também estava passando aqui para a minha cabeça o porquê da arquitetura carioca não estar tão avançado, eu acho, muito por causa da falta do debate. Eu acho que o debate, hoje em dia, falando como um aluno de graduação na minha escola, é... Deixa eu deixar a palavra. Falta. Falta esse debate. Tem? Não vou falar que não existe debate. Tem, mas falta o debate. Já está provado, hoje em dia, que a preparação se faz para mim. E isso, eu acho que falta na minha universidade, que levou a ver um debate mais a fundo e que é um lugar onde os arquitetos estão sendo ensinados, os futuros arquitetos estão sendo ensinados a pensar a cidade. E saindo disso, desse debate para... Diante da universidade, levou a ver um debate na cidade em diferentes campos, não só relacionado à... Só para aproveitar o debate, eu queria só dar um questionamento. O que a gente quer hoje? A gente quer uma nova corrente, idônica, a gente quer produzir a mesma linguagem, assim, não esquecendo o que a gente quer... A gente quer produzir igual, a gente quer produzir diferente, e o que esse debate vai trazer. Qual é a produção que a gente quer? A gente quer tudo a mesma coisa, pegar o do almoço mesmo, pegar aquela cadeirinha, ou a gente quer produzir coisas diferentes, mas tudo fojo, e diferente. A gente quer tudo igual. Cara, eu acho que primeiro a gente... Acho que faz sentido você pensar sobre isso, porque a gente está sempre, e acho que é natural que a gente busque relações, e que a gente busque a primeira escola, ou o caminho para a gente se ver. Talvez o caminho hoje seja não seguir caminho algum. Seja... Seja... Seja entender que talvez a produção interessante do Rio de Janeiro seja essa produção diversa que o Rio de Janeiro tem. A maneira como os arquitetos, de certa maneira, se apropriam do espaço, dialogam com o espaço, assim como os modernistas fizeram, com a paisagem, com as pessoas, como a arquitetura carilhada pode ser provocativa, sedutora não mais através só da... da... da forma... da mulher abrensidera em Carioca, ou da Buda da Mulata, tem... É... 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 Acho que a escola carioca, ou a escola carioca, na arquitetura produzida no Rio de Janeiro, ela é tremendamente interessante. A própria arquitetura contemporânea no Rio de Janeiro, sabe... ela talvez não tenha a notoriedade que poderia ser, talvez um pouco, que a gente escuta um pouco, mas porque, principalmente, acho que a gente precisa tentar estabelecer uma agenda crítica, e acho que você tem toda a razão, para que a gente possa entender o que a gente vem produzindo hoje. É... É... E que eu acho que é tremendamente interessante. Tremendamente interessante. a abordagem que tem que se feito, o que arquiteto no Rio de Janeiro tem que ter para determinadas situações, né? Principalmente a... a abordagem do Fabiel, entende? Nessa discussão entre... entre... a... a... essa relação que é tremendamente importante de ser discutida, que o edifício ele tem como colaborar com isso, ele pode ser uma... uma costura, ele pode... ele pode ser um elemento que seja maior do que propriamente um edifício a... 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 periférico, quando se fala, a... por exemplo, no... na abordagem na... a... a cidade formal e na cidade formal. Então, acho que a gente tem contribuições tremendamente interessantes que precisam ser criticadas e discutidas inclusive, acho que a obra dos arquitetos modernistas precisa ser tremendamente discutida a obra do Oixar não é? Precisa ser discutida nos últimos 20, últimos 30 anos do Oixar precisa ser tratada, precisa ser discutida sempre o dobro. Bom, é... eu queria só... e também assim, eu informei há muito tempo em 2010, na verdade, eu também, quando estava na abordação, pensando, eu sempre valorizei muito o debate, inclusive, eu acho que ele é fundamental, mas me parece que, além do debate, pouco o Estado está falando, a gente precisa fazer uma prática crítica, então a gente precisa praticar, então a gente precisa reinventar o que praticar. Se a gente achar que praticar arquitetura é a prática arquitetura nos anos 30, nos anos 60, de fato, a gente vai ficar totalmente... acho que... de alguma forma, acho que o desafio hoje da escola é reinventar os estudantes e as práticas, e eu acho que o que passa pelo debate, mas fala muito a ação, e aí, falando um pouco do que eu... como eu acompanho a estrutividade, eu acho que é um local que está interessado em discutir práticas, né? Então, eu acho que discutir, debater, fundamentalmente, mas tem um debate que se transforma em agendas, colocando a agenda como prática. Me ajude, a última vez que um projeto fruto de um concurso foi construído, foi qual? Concurso público. Novinho. Depois de qual tempo? não, 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 eu estou falando do... Vamos lá, a gente teve... Quais edifícios foram construídos frutos concretos, por exemplo? Eu estou comentando sobre isso, porque eu acho que o concurso é uma ferramenta que movimenta e que gera debates. É a oportunidade que jovens arquitetos têm de mostrar o seu trabalho, de pensar diferente, de, mesmo de uma maneira intuitiva, mostrar o seu trabalho, colocar a cara a capa. isso a gente tem feito muito pouco. Talvez uma questão econômica, como você colocou, a gente tem tido poucas oportunidades de debater edifícios construídos. Vamos lá, quando vocês trazem os colegas de vocês que vêm de outros países, do Rio de Janeiro, vocês mostram o que pra ele. vocês vão visitar a Orme. São Paulo não é diferente. Sim, mas... É, mas... Concordo. Mas a gente ainda continuou a ver bem. Desfique de mais foco, essa produtiva mais impactante, você vai levar um estrangeiro. São difíceis de 30 anos atrás. Os mais novos. Quer dizer, você pode levar onde você quiser. A hora que você leva no Sesc Pompeia ou no Centro Cultural São Paulo, a gente fez de 32 anos. Depois, todo o resto não é que é resto, mas é quase o anticlima. Ou então, você tem que ter chaves de casas privadas que, mesmo assim, não vão ter o mesmo impacto. Então, também não é uma questão exclusiva do Rio de Janeiro. que é levar arquitetos estrangeiros a constrangimento para todos. Com relação a isso de trazer estrangeiros ou arquitetos, estudantes de outras cidades, da noite. Eu também penso um pouco dessa forma, que, de fato, a gente não tem obra de recente a ser revisitada a não ser as obras que estão ficando prontas por questões, as obras de grande porte e por questões de grandes eventos que tiveram que vão ter, que vão ter um e vai ter outro. Mas, me parece, talvez, o roteiro mais interessante, tanto em Rio quanto em São Paulo quanto em qualquer cidade, seja a questão de roteiro da cidade. não o roteiro do ícone, do objeto, da grande arquitetura. Então, quando eu vou a São Paulo, sempre que fosse escolher, eu escolheria, talvez, andar pelo centro de São Paulo, cruzar ali o império do Copana, sei lá, atravessar o viado do Char, não sei. É uma... E como... Andar com alguém, algum estrangeiro ou algum arquiteto que pelo meio também ache. Talvez, o mais interessante justamente seja a cidade. seja caminhar, seja praticar nessa vivência do dia a dia, não necessariamente estabelecer ícones que são importantes. Ninguém deixa de visitar os edifícios do Suposto no Parque Brinca, quase que obrigatório, ou humano, por exemplo. Mas, não deixar de levar alguém, visitar algum arquiteto interessado em arquitetura, deixar o cara, deixar de visitar a Praia de Copacabana, do ponto de vista, daqui a um projeto de engenharia de arquitetura, ou o Abertura do Flamengo, por exemplo. Então, obras que a gente não identifica ou a arquitetura, sei lá, é o quê. Eu acho que, sobretudo, nessa discussão do colega estrangeiro ou do amigo estrangeiro, eu acho sempre muito interessante ver o que o estrangeiro olha, independente do que você vai mostrar, o que é esse olhar estrangeiro, como eu falei aqui da Lina, quando chegou, contando um pouco a onde a gente começou, por ter se trazido o corpo de ir aqui como consultor, e que esse olhar dele, talvez de não dirigido, tenha uma levada. Então, o exercício do olhar, eu acho que é sempre muito interessante, e a gente falou aqui sempre das identificações, da forma, dos edifícios, íncone, mas o Caio colocou uma coisa agora que passou a ser batida aqui na nossa conversa, que foi o trabalho de Burle Marx, e de quem ele formou, de Chassel, do Gébide, o trabalho da Rosa Clias em Belém, de toda essa cultura da arquitetura, paisagismo, da arquitetura, que é incrível, e que isso realmente, assim, conheço poucos que têm essa equipe, esse emprego de Burle Marx, entendeu? Então, e como isso costura, como isso, na verdade, costura tudo, né? Então, eu acho que, só respondendo duas coisas, eu acho que o primeiro, talvez a gente tenha muito que ver desse olhar estrangeiro, não só do edifício ícone, que é uma coisa que a gente busca incessantemente em viagens, né? Termina um dia a gente destruindo, ticando ali tudo o que a gente quer ver, ou quer conhecer, ou quer levar alguém para compartilhar, daquela empolgação, daquela emoção, mas, sobretudo, eu acho que aqui existe uma riqueza enorme na colcha, né? Do conjunto, do que liga a uma edificação à outra, e, realmente, o calçadão de Copacabana, o ador do Flamengo, essa experiência é incrível, né? Então, para terminar a isso, só para respondê-lo ali, rapidamente, eu acho que corrente, eu acho que a gente falou hoje justamente aqui, corrente não existe, eu acho que a corrente acabou, eu acho que existe, até como eu disse mais cedo, uma corrente da memória, das referências, né? que a gente carrega, como assim, uma corrente, uma escola que tem uma corrente, eu acho que elas podem até existir, mas não é mais um comboio que vai todo mundo atrás, eu acho que a arquitetura é uma coisa tão vasta, tão explodida, uns calos tão diferentes e tantas diferenças de aplicação. Agora, eu acho que a questão toda, ainda falando do objeto, assim, a grande questão aqui, eu acho que, que a gente falou pouco hoje, falando assim, rapidamente, mas é o nosso processo construtivo, é realmente o, que ainda, né? Eu acho que ainda tem uma dicotomia grande do que se, do que se, se planeja de como a coisa é construída, que é educada, ela tem. E isso que o Gustavo colocou também é muito interessante, né? De que últimos concursos a gente vê hoje aí construir os edificados. Eu sempre falo assim, ter um projeto, né? Entre ele ser conseguido realmente acontecer, é uma oportunidade incrível, né? Você ter um projeto realmente construído, como você previu, com o rigor que você previu, e ele estaria em desistir, é para poucos. Bom, só para não perder o fio da meada, e a gente ter que deixar de valorizar o problema, você falou pouquíssimo aqui hoje, a primeira vez que eu visitei, não foi agora, foi em outra ocasião, o sítio do problema, eu fiz no mesmo dia da Casa das Canoas, e é um anticlima que se você chegar na Casa das Canoas, depois ter visitado o sítio, quer dizer, a obra fica no sítio, né? O sítio é uma coisa extraordinária, né? E aí, tentando juntar um pouco as duas questões que foram levantadas, uma em relação a, talvez, a ausência de debate, outra em relação à necessidade ou não da escola, e tal, eu obviamente não vivi o momento do auge daquilo que a gente está classificando aqui, eu que estou classificando aqui como escola, tá aí óbvio, mas de fato, hoje convivo com o que acontece em São Paulo, sendo bom ou não, de fato, aí o debate existe, e talvez, aí sim, há um paralelo do que é uma escola, do que é um momento histórico onde alguma coisa está acontecendo, que não é só o debate, mas é também um debate, né? obviamente que na escola carioca havia um grande embate, né? E há um grande anticlimax que não dá para estudar ninguém na arquitetura brasileira sem dar o que aconteceu com a pessoa após Brasília. Você imagina o que é ter, de repente, alguém que você achava que era seu, ah, ele é um pouco melhor que eu, mas ele não é tão bom assim, de repente, acabou, né? Acabou a discussão, acabou tudo, vamos para casa e zerou, né? Então, esse debate, que também leva ao embate, né? Isso é necessário não para que exista uma corrente, mas para que exista uma produção. Ninguém faz arquitetura sozinho, quer dizer, arquitetura, em geral, mesmo não sendo de uma escola, ela está envolvida em uma série de questões que envolvem um centro de debates, que envolvem publicações, que envolvem ensaios, que envolvem universidade, que envolvem as pessoas estarem afim, né? De debater frontalmente ou não, né? Mas isso é necessário, por exemplo, uma espécie de temperatura adequada para que aquilo exista, né? Enfim, acho que obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença de vocês, gostaria mais uma vez de agradecer ao Pedro por ter nos recebido tão calorosamente aqui nessa noite. Obrigado.